Olá, meu nome é Juliana Kiss, eu sou coreógrafa, bailarina e diretora da Brainstorm Dance Company. A minha principal área de atuação é a dança contemporânea, o hip-hop e eu também tenho uma formação em teatro. Eu me mudei para a França, Paris há dois anos e sou brasileira, curitibana, mas também tenho nacionalidade grega. Eu comecei a minha trajetória artística há mais de 25 anos e de lá para cá eu tenho muitas memórias, muitos momentos que foram importantes nessa caminhada. No Brasil eu pude atuar como professora jurada de alguns dos festivais mais importantes do país, como o Festival de Dança de Joinville, o Rio Hip Hop Camp, Festival Internacional de Hip Hop, Festival de Esterro, enfim, passei por diversas cidades e diferentes estados e pude me conectar com diferentes pessoas. A minha companhia de dança, Brainstorm Dance Company, foi vencedora do concurso mundial que aconteceu dentro do Festival Rock in Rio, no concurso Rock in Rio Street Dance e também fomos finalistas da Batalha no Salto no TV Xuxa. Foi através da dança que eu tive a oportunidade de viajar, conhecer diferentes países, pessoas, culturas. Eu tive a oportunidade de estudar em Los Angeles, na Califórnia, também pude trabalhar na Ásia, passando pela China, Vietnã, Coreia do Sul. E ministrei workshops na Alemanha, França, Portugal e foi na França e Paris que eu pude participar do mais importante projeto da minha carreira, que foi a obra Les Andes Galantes, que aconteceu na Ópera Nacional de Paris e foi a primeira ópera da história a receber bailarinos de hip hop. E foi também aqui em Paris que eu tive a oportunidade de conhecer o grupo Mulheres do Brasil, que tem me dado muito apoio e suporte desde a minha chegada. Os nossos caminhos se cruzaram porque há seis anos atrás eu iniciei um projeto chamado Físico-Verbal-Emocional. É um espetáculo de dança que aborda a temática da violência doméstica e que tem como objetivo principal dialogar sobre esse tema e também sensibilizar o público. Esse projeto, além do espetáculo físico, também se tornou um evento online que aconteceu de forma totalmente gratuita no Instagram da minha companhia, arroba Brainstorm Dance Company, onde nós ofertamos lives informativas, aulas de dança e em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil, nós também pudemos transmitir esse espetáculo de forma online durante a pandemia. Atualmente eu estou em processo de criação com o meu novo trabalho coreográfico chamado Entrelacé, e esse trabalho conta a história de diferentes mulheres que estão entrelaçadas pelo mesmo objetivo, a luta pela igualdade de gênero. Recentemente com esse projeto nós fomos premiadas pelo concurso Urban Shakers, promovido pela L'Oreal, e também participamos do programa de TV Culture Box. Eu tenho muito do que me orgulhar, mas é verdade de que viver de arte não é nada fácil, seja no Brasil ou mesmo na França, especialmente como estrangeira aqui. São anos de dedicação, de abdicar de momentos de estar perto da família, dos amigos, de muitas dores no corpo, de muitos nãos, enfim, toda a minha mudança para a França também, que não tem sido nada fácil, aprender um novo idioma, estar em contato com outra cultura, só quem está aqui sabe que sim, é muito bonito você estar em outro país, existem muitos encontros, mas também existem muitos momentos de dificuldade, de solidão, e eu acho que é importante também falar sobre isso. Então se eu puder deixar um recado para essas mulheres que estão chegando agora, que estão iniciando seus projetos, ou estão reiniciando seus projetos, é trabalho muito, tenha muita paciência, e se possível busque uma rede de apoio. Nada é definitivo, a vida está em movimento, então aproveite e dança com ela, valoriza cada uma das suas pequenas conquistas, e lembra que você não está só, a gente continua existindo, resistindo. Muito obrigada mulheres do Brasil por esse espaço, e eu espero encontrar vocês em algum outro momento. Um grande abraço e até logo. Um grande abraço e até logo.